Renata está no programa Mais Médicos desde o início, em 2013. Atualmente, ela trabalha no programa Saúde da Família do Setor Itatiaia, região norte de Goiânia. É um trabalho muito interessante, porque a gente cria um vínculo muito forte com o paciente, porque aqui a gente trabalha praticamente dentro da casa dele, né? A gente vai fazer a visita domiciliar, a gente tem um vínculo muito forte, conhece o paciente pelo nome, conhece a história dele. Goiânia tinha 47 médicos do programa, que é mantido pelo governo federal e que foi criado para incentivar médicos brasileiros ou estrangeiros a ocupar bairros periféricos e cidades do interior. A boa notícia é que depois de dois anos, a capital volta a receber novos profissionais. Dessa vez, são 24 médicos, todos brasileiros. Eles vão integrar as equipes do programa de saúde da família que estavam sem médico. Agora, todas as 188 que existem em Goiânia passam a contar com um profissional. Cada equipe tem um médico. Então, nós tínhamos, quando nós pegamos a gestão aqui o ano passado, tínhamos algumas equipes que estavam sem médicos há quase dois anos. E hoje, com a entrada desses 24 novos profissionais médicos, nós completamos as 188 equipes. Cada equipe consegue atender cerca de 3 mil pessoas. Um dos novos médicos é o Dr. Paulo Vasconcelos, que foi lotado no PSF do Jardim das Arueiras, região leste de Goiânia. Eu me encontro muito feliz nessa possibilidade de participar na melhoria da atenção básica no sistema único de saúde, auxiliar a comunidade onde nós estamos lotados e automaticamente repercutir na sociedade goianiense.